Tem um segredo de tão profundo é tão difícil alcançar Só porque ouvi dizer que o amor pode doer e eu me fechei Tudo é tão confuso, são tantas coisas que eu nem sei como explicar O suor nas minhas mãos, calor no coração ao te ver Parece que é o amor, parece que é o amor Me invadindo sem saber, você me iluminou e foi meu cobertor do gelo do meu ser Eu nem sabia o que era me envolver Eu não consigo parar de pensar em você Descobri o mundo ao te conhecer Eu não consigo parar de pensar em você O que de melhor podia acontecer Se eu não consigo parar de pensar em você Foi porque em tudo me realizou E eu não quero parar de pensar em você Fez acreditar que amar não é sofrer Tudo é tão confuso, são tantas coisas que eu nem sei como explicar O suor nas minhas mãos, calor no coração ao te ver Parece que é o amor, parece que é o amor Me invadindo sem saber, você me iluminou e foi meu cobertor do gelo do meu ser Eu nem sabia o que era me envolver Eu não consigo parar de pensar em você Descobri o mundo ao te conhecer Eu não consigo parar de pensar em você O que de melhor podia acontecer Se eu não consigo parar de pensar em você Foi porque em tudo me realizou E eu não quero parar de pensar em você Fez acreditar que amar não é sofrer Eu não consigo parar de pensar em você Descobri o mundo ao te conhecer Eu não consigo parar de pensar em você O que de melhor podia acontecer Se eu não consigo parar de pensar em você Foi porque em tudo me realizou E eu não quero parar de pensar em você Fiz acreditar que amar não é sofrer Fiz acreditar que amar não é sofrer Fiz acredita que amar não é sofrer O que é que eu não consigo parar de pensar em você Obrigado.